Vai! Oi filho, que foi? O creme já acabou. Ok, filho, nem preciso, nem preciso. Isso é para folhear, tá bem? Fique bem. Vem, creme é cá! Morre, Cascari, o creme é cá, onde que vai no mundo? O creme é cá! Fide, acabe! Passe! Passe! Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.